Não adianta você aperfeiçoar apenas aquilo que você tem de bom, melhorar suas forças, você tem que remover as fragilidades. As fragilidades também tem quatro características que tornam elas ainda mais perigosas. A primeira é que elas não agem em conjunto, as onze trabalham ali integradas para derrubar a sua empresa. O segundo problema é que elas ficam escondidas, estão na sua frente, você é capaz de pisar nelas e não conseguem ver, por isso elas são tão perigosas, são inimigos que estão ocultos na sua empresa. Além disso, elas agem de repente, quando você menos imagina, elas caem do céu na sua cabeça e causam dano muito grande na sua empresa. E o problema, o outro quarto, é que elas de fato minam, tiram forças que a sua empresa possui. E como é que eu sei disso tudo? É porque nos últimos 13 anos eu venho ajudando grandes empresas e pequenos e médios empresários também a resolver riscos e fragilidades das empresas. E eu cheguei à conclusão, depois de todo esse tempo, que existem onze fragilidades, onze pontos fracos que você precisa remover para que a empresa volte a crescer. E esses pontos fracos atingem praticamente 100% das empresas. Eu também dou mentoria para pequenas e médias empresas, aí eu tenho a oportunidade de testar o método de resolução dessas onze fragilidades e ele realmente é muito eficaz. Alguns empresários que eu ajudei, eles dobraram as vendas da empresa em menos de três meses. Outros aumentaram o tamanho da empresa em quase duas vezes. Outros começaram a dar mais resultados do ponto de vista financeiro, mais lucros e uma série de outros benefícios que eles têm adquirido por conta dessa intervenção, desse método que eu utilizo quando eu dou a minha mentoria. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você, se tiver interesse, se inscreva para fazer a mentoria. Eu tenho uma primeira mentoria gratuita, que dura uma hora, para que eu conheça mais a sua empresa. E se eu realmente chegar à conclusão que eu consigo lhe ajudar, a gente então prossegue com uma mentoria mais ampla, mais abrangente, que eu chamo de mentoria máster. Vou deixar todos os links aqui embaixo.